Então tá uma excelente tarde de sexta-feira pra todo mundo que tá ligado com a gente aí na programação da Rádio Nova Metrô. Sexta-feira, dia 5 de julho, onde aqui em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, há temperatura na capital dos gaúchos, neste momento em torno de 10 graus, 10 graus a temperatura em Porto Alegre, 89% a umidade relativa do ar, o que eleva a sensação térmica a 10 graus, né? Estabeleza. Mas aqui dentro do estúdio da Rádio Nova Metrô, tá um clima cada vez mais quente dentro do estúdio da Rádio, dentro do programa Nova Metrô. E hoje, meus queridos, hoje é um dia muito especial porque eu acho que a gente já tem uma amizade de longa data, diga-se por sinal, de longa data, não é de agora, é uma dos cantores, agora eu vou me comprometer, um dos cantores que eu mais gosto de ouvir, inclusive na noite de Porto Alegre, por mais que eu saia pouco. E hoje é com muita honra que eu recebo o nosso querido André Matias, que tá numa posição aqui meio que professor girafales, eu não tô acostumado a ver o Matias desse jeito, calmo. Fala comigo, Matias! Seja bem-vindo! Vai ser uma resenha do caramba, cara, te preparo! Sabe que o meu avô, ele tinha o apelido de elegância, porque ele sentava assim, ele sentava todo cruzado, né? Mas eu cruzo também as pernas, eu também cruzo assim. E aí, eu não sei por que, cara, eu acho que é genética, eu sento assim e tento me, né, ficar tranquilo, tô à vontade. E aí, cara, antes de mais nada, queridos, vocês que estão aí na programação da Rádio No Metrô, seja bem-vindo, tá? E pra vocês entenderem por que que eu digo que ele é um dos melhores cantores que nós temos intérprete. Meu, ele é um pendrive tipo, tipo Iso Moreira e tantos outros, cara. E ele é um, eu sempre gosto de dizer isso, hoje é dia de enaltecer, hoje não é nem dia de entrevista, hoje é dia de enaltecer um grande operário da música do Rio Grande do Sul, chamado André Matias. André Matias, tem como sair uma antes, só pra gente iniciar os nossos trabalhos pelo lado material nessa tarde de hoje. Fazer samba não é conta piada Quem faz samba assim não é de nada O bom samba é uma forma de oração Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração Porque o samba é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De não ser mais triste, não Você é Vinicius de Moraes Você acha que tá tudo bem? Cuidado, parceiro A vida não é tão mole, não Fazer samba não é contar piada Porque quem faz samba assim não é de nada O bom samba é uma forma de oração Eu ouvia muito essa música aí no Vinicius de Moraes, né? Que demais, cara A Marcelo D2 fez uma parada muito massa com ela Eu gosto disso Seja bem-vindo novamente, André Matias Antes de mais nada, aqui mandar um grande beijo Um salve pro pessoal que tá ligado com a gente na programação Alô, pessoal do Empório do Bunés Xai Garcia Empório dos Bunés, eu gostei Mandar um abraço aí também pra Sassá Ferrão Ligado aí com a gente Minha mãe? É mesmo? Minha mãe? Alô, dona Sassá Ferrão O seu filho está aqui Dona Salete Ligada com a gente na programação da Rádio Novo Metrô Cantor Ortiz Também está aqui ligado com a gente na programação Diga-se por sinal que tá sumido do radar da Rádio Novo Metrô Eu acho que eu vou ter que... E aí, cantor Ortiz, me diz uma coisa Será que eu vou ter que pegar teu nome, Sete Cruzinha Logar um mel Pra te aparecer aqui na rádio Mandar um abraço também pro O Pelezinho Não sei se você já ouviu falar Um menino que começou agora pouco também Na noite de Porto Alegre O Pelezinho também está ligado Na programação da Rádio Novo Metrô Através do Instagram 20 anos Que loucura Meus braços, minhas pernas Mas André Matias Cara, antes da gente falar desse teu projeto Que era um projeto, já tem outro Eu queria que tu... Muita coisa aconteceu em uma semana, cara Muita coisa aconteceu em uma semana Só pro pessoal entender Isso é André Matias, né, cara? É, essa instabilidade cultural Isso é André Matias André, conta pra nós aí, cara A gente nunca teve a oportunidade, cara Até porque quando a gente se encontra Nós estamos sempre a trabalho Sim Aquela vez a gente se encontrou Não posso dizer em que momento Razão ou circunstância Até pra não me complicar Eu flutuei Eu me senti legal Aquele dia que a gente se encontrou Aquele dia daquele ano e tal A gente acabou não conseguindo trocar muitas ideias Mas... Eu queria saber um pouco dessa tua vertente musical Porque o André Matias CPF Eu já conheço Mas é o André Matias musical, cara Como é que começou essa parada, velho? Ah, cara Acho que começou... Samba do sapo, não Começou antes disso Não, acho que começou quando eu nasci Né? Eu cheguei a te comentar Já que eu faço... Eu moro num lugar hoje Na Ilhota Ali na Lupicínio Rodrigues Que é o berço, né? Que é também um dos berços do samba Ali onde eu moro Agora em 2025 Vai fazer 150 anos de terreno Né? Ali foi... De vocês De terreno... É, da minha família Mentira Então, deixa eu só pegar um ganchinho Então, além de ser... É basicamente... Não é basicamente É extremamente cultural Porque aquela parte ali Inclusive eu que sou de religião De matriz africana Ali é o berço também É a vó Paulina do Ogum Tá entendendo? A vó Paulina do Ogum Um dos filhos do santo da minha avó O Sica Ele entrou com uma documentação toda Pra fazer... Conheço o Sica Isso, o mestre Sica Ele era filho do santo da minha avó Da dona Nagira Ele entrou com uma documentação ali Pra fazer tal da hora da quilombola Mas a gente nem botou muito pra frente Mas respondendo a tua pergunta Acho que... A minha vertente musical Ela vem daí, entendeu? Eu tenho registros fotográficos E... Também, acho que... Dentro da minha genética Na alma, assim Ganhei um cavaquinho com um ano de idade Eu não pedi nada pra ninguém Eu só queria mamar Com um ano Eu só quero tomar um leite Eu só quero tomar um leite Que é o game nani Tá tudo certo Não, deram cavaquinho Sério, cara? O Anny... Meu pai tocava cavaquinho na época Enfim A minha mãe também Sempre musical Minha família toda, né? E aí... Isso vem... Junto com o Imperador Os Imperadores Foi ali do lado, não foi? Que escola de samba Era aquela que tinha ali? Ali... No terreno onde eu moro Foi fundado o Trevo de Ouro Trevo de Ouro Mas tinha ali na cascatinha Ali na Zero Hora Na Ipiranga No ecoposto Ali era a parada do... Que loucura, cara Uma coisa... O Trevo de Ouro Uma vez eu encontrei o Elinho O Elinho, né? O presidente do... Não sei se é o atual presidente da Restinga Mas ele já foi presidente O Elinho E aí eu parei ele assim Lá na mosquete E eu falei pra ele assim Elinho, deixa eu te dizer um negócio Eu sou o sobrinho neto do Pedro Cunha Eu sou neto do Olimpio Eu queria dizer pro senhor Que eu gosto muito do seu trabalho Ele assim Tá louco? E ele começou a contar a história do Trevo de Ouro Tem coisas que eu já... Como é que é? A gente pintou ali no muro e tal Falou sobre isso Eu sei Eu tenho conhecimento Mas eu não sabia Que na época a hegemonia total Do Carnaval de Porto Alegre Era do Bambas da Orgia Tinha o Bambas da Orgia E tinha a Praiana E o Imperadores era muito recente Posso estar enganado, né? Nessa inversão Ou Praiana ou Imperadores Um dos dois era muito recente Mas eu acho que era o Imperador Bamba o primeiro Praiana O Imperador E aí veio o Trevo de Ouro O Trevo de Ouro foi o primeiro A primeira entidade a não ser escola A ganhar um Carnaval E isso, se eu não me engano É 1946 Que loucura Por isso que eu valorizo muito Essa enchente, né? O André, né? O André viaja nos assuntos Porque depois de 1942 Que teve a enchente Houve um boom cultural Na cidade de Porto Alegre Diferente, assim, né? Teve um olhar tanto nosso Como de fora A vertente musical vem daí, cara Vem da Ilhota Vem do... Vem da casa de religião da minha avó Vem do Trevo de Ouro Vem de toda essa energia Que existe ali no pátio Ali de casa, entendeu? Onde foi criado O Samo do Sapo Onde foi criado o Rádio Onde foi criado... O Rádio foi criado ali também O Adriano Nos chamou A pedido Da Fátima Borges Mãe do Nicolas, né? Que fez um plano de negócio E disse que teria Que precisaria De uma banda Pra suprir Todos os tipos As... As... Como é que é? As expectativas musicais Do público E isso só poderia ser feito Juntando um pouquinho daqui Um pouquinho dali Aí o Adriano um dia Chegou e disse assim Cara, eu sempre falei pra vocês Que ia chamar Tu e Pelé Pra fazer a parada Vamos... Aí a gente já tocava Com o pai do Digo Já, o Getúlio Pérez Se não um dos maiores professores Não, é o maior professor Que eu já tive na música Que é o Getúlio O pai do Digo Lá do Alegrete Só que ele... Cara, totalmente diferente Ele formou... Ele formou A nossa identidade musical, sabe? Relacionada pelo bom critério De músicas boas, assim Sabe? Aí o Rádio veio A gente foi chamando Chamou o Digo Chamou o Mauro Mas tem uma história Antes do Samba do Sapo Mas a questão Que eu digo Matias, tá? Matias A questão artística Foi galgada já Nessa questão de rua Com o Samba do Sapo Ou tu te galgou Ou ficou Meu, agora sim No Rádio Na questão de... De rua Não, não entendi muito bem A tua pergunta Mas olha só Comecei a tocar com 12 anos Com meu avô Ah, isso que eu queria saber Ah, então A gente já foi pro final Ali na Manheda Na Manheda Na Manheda Na Cidade Baixa Com 16 Eu já tava participando Do Primeiro Chance Caramba, cara Com a gente Com o Caetano Com o Aragón Com esse pessoal todo Olha só Tem muita história Tem Eu dizia Esses dias Uma colega minha Encontrei uma colega minha Fui tocar numa festa E aí uma colega minha Disse assim Tu te lembra Que tu cantava E tu dizia assim Eu vou ser cantor Que nem a minha mãe E eu não me lembrava disso, cara Eu não me lembrava disso Ganhei Viu em concert na escola Com 14, 13 anos Que loucura Função de primeira Função de segunda Modular A música Ela veio assim Eu não sei Esse conflito Às vezes Acho que na vida De um cara Que gosta de música Ou de um artista Ou de uma artista também Ele existe, né O que eu tô fazendo? Trabalhar de carteira assinada Ou eu tenho que Meu Agora chegou um momento Assim da minha vida Acho que no início Desse segundo semestre Assim Que Eu parei pra perceber Que eu amo a minha vida Entendeu? Que eu amo o som que eu faço Que eu amo o meu sonho E que eu sou uma pessoa Assim Desde que eu nasci E eu não respeitava isso Tá ligado? Assim Acho que a parada musical A parada que tu entrega Pras pessoas Ela É que nem tu tá falando Acho que é isso que Complementa a tua pergunta Ela é uma É uma base É uma estrutura De como tu é na vida Por isso que Talvez o que tu falou Aquela hora ali Pros guris De sucesso É quando Tipo assim Tu tem toda uma Uma base fundamentada Sobre uma parada Quando tu entrega Tu entrega com verdade Eu acho que é isso Eu vim Sei lá Um aninho Ganhei o primeiro cavaquinho Não toco cavaquinho Não toco violão Eu amo interpretar Entendeu? Que loucura Deixa eu aproveitar Aqui são 16 horas e 32 minutos Sai mais uma? Sério? Cara Eu acho que não Nem que seja na capela Matias É uma resenha É que eu gosto de te ver cantando Se eu não gostasse de te ver cantando Eu ficava na resenha Mas é que eu vi Matias Cara O Pelé podia me ajudar Eu falei pra ele vir Não Acho que é aqui Como eu vou deixar você Se eu te amo Como eu vou deixar você Se eu te amo O Thiago Dugues fez assim Eu vou musicar você Te escrever uma canção Que é pra todo mundo ver Que é só ter o meu coração Conhecer o ABC És meu melhor refrão Quero ver o sol nascer Segurando em suas mãos O isqueiro estopim Eu e ela sim A chama que queima no fogo sem fim Gemendo o bachirro Sussurra neguinho Te deixo tão louca Sorrindo pra mim Tira a lingerie Melhor e me diz Que não é um sonho Que está aqui Vou descrever antes de acordar Pois o pesadelo A sua lado não está Como eu vou deixar você Se eu te amo Essa música tem um clipe na Que loucura, cara Tá aí André André Matias Você tem um clipe no YouTube Que demais, cara Desculpa te quebrar, cara Mas tu sabe que eu gosto, né Eu viajo quando tu começa a cantar 16 horas 34 minutos 16 horas 34 minutos 10 graus A temperatura aqui em Porto Alegre E até uma falha nossa Sempre Na verdade não é falha Que eu acho que eu já chamei Já o André Matias Umas 200 vezes Inclusive na rádio Era na Getúlio Vargas Ele nunca veio Sempre me deixou na mão Manda um abraço pro Eu Paixão Falando aqui, ó André Fenômeno Tive a honra de aprender Muito Em uma tarde, cara O André Deus livre, cara O André Matias Que está aqui Hoje é dia de relembrar Mamãe está te assistindo Aqui, diz aqui, viu Mamãe está aqui Ligadinho conosco Na audiência E é muito bacana, cara Essa questão cultural Que tu tem lá, André Eu não tinha noção De fato Tudo que tu representa Lá e que a tua família Representa Naquele bairro ali Que pra mim Eu quase bato cabeça Quando eu passo ali perto, saca Tamanha o respeito Que eu tenho Por aquilo de lá, cara Por tudo que representa A Ilhota, velho, que demais Essa semana Margarete Menezes Esteve lá no Areal Eu estava nos compromisso Eu não consegui Mas todo esse reduto Toda essa parte Da estrutura de Porto Alegre Que tem aqui Onde a gente está A Zenha Ali a Ilhota O Areal Cara, a minha mãe A minha mãe nasceu Na Lucas de Oliveira Na Lucas Lá na Lucas Na antena da Claro Era negada Rio Branco Bom Fim Mães de Ventos Isso tudo era Território colônia africana De Porto Alegre Hoje a gente é Hoje a gente é Restrito, né Reduzido Ou enfim Aqui Tu sabe, né Muito bem Acredito que tu saiba Que a Ilhota Depois de 42 Que teve enchente É formada Restinga Sai todo mundo Enxotado Mandado embora daqui E vai pra Restinga Hoje Eu Com respeito A Zona Norte Com respeito A Zona Neste Com respeito A As regiões Metropolitanas A Terrinha Fornece Muitos músicos Muita cultura Muita parada Diferente Um toque Diferente Uma pegada Diferente Tem músicos Que existem em Porto Alegre Que ainda não apareceram Que vão aparecer E que vão Na minha opinião Alavancar o sistema Em questão musical Nós já temos Um diferencial Lembro muito De ver O O vô Pedrinho Que era o O pai do O vô do Tyron Que tocava no zoeiro O filho da tia Joyce A tia Joyce É prima da minha mãe A tia Nina Fola Também é prima da minha mãe O Tyron é meu primo O Juliano do Vibração O Garcia do Vibração Nós estamos tudo em família E eu me lembro muito De um documentário Que tinha Que era do Borel Mestre Borel Do Xangô Alabê E ele conta muito Essa transição De quando o pessoal Vai indo lá Pra Restinga E como que acontece Assim Tipo Essa Tanto Ele fala um pouco No documentário Assim De questões De música popular E também De religião A terrinha é foda E ela sai daqui Ela sai de moradores daqui De pessoas que moravam Eu sou fascinado Eu já Às vezes se pergunto Onde é que tu mora André Porto Alegre Porto Alegre Às vezes eu tô aqui Às vezes eu tô ali Mas na 17 de junho 901 É ali que É ali que o bicho pega É ali que tem muita energia É ali que tudo acontece Tudo acontece 16 horas e 38 minutos E trazendo um pouco mais Pra frente agora Trazendo pra este ano Depois de tudo Que tu já apresentou pra nós Seja com Samba do Sapo Seja anteriormente a isso Seja com Samba do Sapo Seja com Hades Dá pra dizer que tem uma fase Aquilo que nós conversamos esse ano Que eu achei um projeto Extremamente audacioso Mas tu sempre muito sóbrio Sóbrio no bom sentido da palavra Trazendo Dá pra dizer que tem um André Matias Mais maduro O que tu tá planejando pra este ano O que a gente pode esperar De André Matias Pra esse A partir de 2024 Com esse projeto que tu teve Agora com o próximo O que que passa na tua cabeça Velho Não sei Sabe por quê? Sabe o que o Bessa falou ali? Quem Quem vive, vive Eu venho de dois anos parado Sim Venho de dois anos parado 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 de estar Parado de estar no comércio No comércio No comércio Sim Sempre fomentando Sempre acreditando Recuperando muita sanidade mental Muita coisa que acontece Eu tava conversando com os guris Esses dias que O peso Acho que eu posso chamar assim O peso De ter uma responsabilidade De organizar muita coisa Isso não é fácil Claro que não Não é fácil E eu despiroquei Nos últimos Quatro anos Então assim O que esperar Desse Desse novo momento É o que É pra ti E pra todas as pessoas Com que eu converso Talvez um dia A fama Eu acredito muito nisso Ela possa Trazer Com que a gente Não consiga falar Com todo mundo Mas a minha palavra Ela é sempre Uma só Quando eu falo Em relação ao meu sonho Entendeu Eu amo muito a música Eu amo muito interpretar E sério cara Eu deixo a vida Me levar em relação a isso E foi isso Que foi acontecendo No samba do sap E foi isso Que foi acontecendo No rádio Eu tenho uma novidade Pra agora sim Que vai acontecer Que é uma coisa muito boa Eu tava esperando isso Acho que Tava na hora de acontecer Tá Vai vir Fiquem felizes Vai acontecer Só que Bateu no meu coração Cavocar um pouco mais Realmente disso Que tu falou Que é a pluralidade musical Então eu resolvi fazer Na quarta-feira Um encontro com amigos Com o JP Que tu acho que Tu já chegou a conhecer Acho que não O JP O Deco E outros amigos também O Deco é fantástico O Deco é meu vizinho O pagode da Dina Tá voltando Olha aí E pra gente Aflorar essa parada Da pluralidade Cara Que é Vinícius de Moraes Que é Tiago do Gueto Que é Milton Nascimento Que é Emílio Santiago Que é Criolo Que é Emicida Que é Bete Carvalho Que é Elis Regina Que é Elza Soares Que é Alcione Almir Gui Neto E assim A gente vai cavocando Essas questões Dentro Do violão E do sax E ficou lindo Tá ficando lindo Tá ficando maravilhoso Não achou um projeto Muito audacioso Pra dentro de Porto Obviamente que Vindo de Matias De André Matias Tá tudo certo Mas quando tu me falou Eu falei Caramba Esse cara é louco Não mas é André Matias Pra vocês entenderem Meus queridos É voz Um sax E um violão É E nada mais E nada mais Como se fosse pouco Como se fosse pouco E aí tá acontecendo isso Todas as Quartas-feiras Inclusive Na Na No Yorubar No Yorubar Na José do Patrocínio Número 900 Número 900 É toda quarta-feira Esses dias Esses dias não Acho que quarta-quinta-feira Eu falei pro Pelé Assim Ah meu Tá difícil É Tá difícil E a gente precisa Do apoio De quem gosta De música boa De quem quer curtir Uma parada Zé Eu tenho Meu Da senhor dizer Que Não comercial Mas é Obviamente nada Mas é a música Popular brasileira Entendeu Tipo Ah isso me pega Muito aqui no sul Entendeu Já fomos Ou somos O quarto maior Consumidor De salmão e pagode Do Brasil Né Segundo o censo Do IBGE E mesmo assim O que a gente faz Aqui com os nossos Próprios músicos Mesmo que cantando Músicas De fora De Porto Alegre Ou as autorais É muito difícil A gente conseguir Aí eu falei pro Pelé Pelé Bah tá foda Tá difícil Já é terceira Quarta-feira Já não Né A gente tá galgando Só que a gente vai ali E entrega A gente entrega O amor A música Acredito que Passando esse período Chuvoso As coisas Volte Eu já faço Meia culpa Que eu ia aí Naquele dia Obviamente Só que Meu advogado Me levou pra outros caminhos No meio do caminho Mas é Extremamente Eu tava falando Sobre essa casa Novamente Eu falo dela No mínimo Oito vezes na semana Ao vivo Sobre tudo que ela representa A representatividade dela Sobre quem administra Acho que é Cris o nome da menina Né A Cris é Muito gente boa Junto com Caninha E inclusive falo Sobre o teu projeto Ednara Isso Acho que é Ednara Quando eu fui lá Naquela quarta Na terça Numa terça Mas enfim E cara Vai acontecer Porque tipo É muito frio Aquele dia Tava um frio Não lembro se era frio Se era chuva Era frio Os dois juntos Mas vai acontecer Naturalmente Isso aí Você sempre pode contar Com a gente A gente não Conversei com os meninos É muito difícil Tirar um músico De casa hoje Eu e o Deco Nós somos afetados Diretamente pelas enchentes Então é difícil O Deco Faz o trabalho dele Eu também faço Meus corres E aí a gente parar ali Quatro horas de música Ou enfim Quatro horas direto Assim Às vezes Vai quebrar um pouco O planejamento Da pessoa Física Do músico Do homem Que tá ali Mas a gente Tá firme ali Entendeu Toda quarta-feira Uma pluralidade no ar Com JP Celiprande Deco Costa E André Matias Na José do Patrocínio 900 No Yorubar Muito bem Muito legal A gente tá começando Já a escolher umas músicas Pensando em fazer O repertório Um pouco mais Audacioso também Fora aquilo que vem no HD E o público permite isso Que é uma faixa etária Dos 30 pra cima Não que não vá Os novinhos Os musilões Mas é um pessoal De 30 pra cima Que aceita mais Essa questão Sabe que tem uma coisa Que eu gosto muito Que é a gastronomia E em breve Acho que já Sem ser nossa semana Na outra Já vou estar Implementando algo Relacionado A temática africana Lá O Yorubar É Vamos botar um Nem que seja um acarajé Um tingongó Olha aí cara Já ouviu falar no tingongó? Não é esse não Não Não, mas já quero Tingongó é a base do pirão Com arroz e carne Caramba Caramba Mas eram todos os retalhos Tudo aquilo que sobrava Sim Pra fazer o amalar Depois do amalar Na verdade o tio Arlindo Ele fazia com o resto do churrasco E o nome era tingongó Mas era muito bom E eu já estou pedindo a receita Pra minha mãe Porque eu quero fazer lá No Yorubar Que legal Quero juntar isso Entendeu? Toda quarta-feira Juntar isso Juntar um carinho Um carinho de fogão Assim Uma parada Sabe? Vó Família Ali tu pega o pessoal Que é o O João Pena Pai do pai do Pedro Pena Que nós estávamos Conversando sobre Aquele dia Ele Ali do Mão Santa Tereza Da casa da vó Xica Xinica Mão Santa Tereza De Teixeirinha Gravou na casa de religião Sim Filme famoso É ali? É da casa da Cris? Que legal É isso E tem uma coisa nova aí Vindo aí Muito legal Tá, mas essa coisa nova aí Tu vai trazer pra nós A partir de quando? Matias Cara A partir de quando? Não precisa falar Se não quiser Não tá Eu já entendi que tu não quer falar agora Mas vai deixar a agonizada no suspense Mas a partir de quando? A partir do mês que vem? A da semana que vem? A partir de semana que vem A partir de semana que vem E isso vai estar disponível onde? Nas redes sociais? Isso vai vir anunciar aqui na rádio? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai ficar sabendo Essa parada toda aí? Sabe aquela gata, moleque? Olha aí, cara Sabe aquela gata E no balanço do andaco eu quero mata Metade loira, outra metade mulata E cheira a flor que lembra tudo de bom Pensa no som de Gil a Tom É muita história Primeira vista eu fotografo e na memória Você nem imagina se eu chego a essa glória Vangloriado pela rosa marrom Que tem o dom de impressionar De me fazer paralisar Sem perceber, me ver, sem ter o que falar É muita onda que a gente vai quebrar É muita dança que a gente vai bailar É pior que eu vou te falar Sair com ela chega até incomodar É muito brabo pra se administrar Tem que manter a cuca quente no lugar Porque o rádio chega na careta Todo mundo vai querer saber quem é a preta Pro Caetano segurando na caneta Se se sou eu do lado dela é muita treta Só de bobeira de veneta Tô planejando guardar ela na gaveta Será quem sabe ela é que nem esses cometas Será que vai ter outra delas no planeta Ela mexe com o meu psicológico Essa música é... Cara, que coisa mais linda Quem pegou, pegou, né? Sabe aquela gata? Então aguardem a partir da semana que vem Pô, e a gente falou sobre isso Agora que eu lembrei, cara, aquele dia, né? É, então fiquem ligados aí Essa entrevista, inclusive, vai ficar Tá gravando Vai ficar aí eternizada na Rádio Nova Metrô Porque tá indo pro feed depois também E depois vocês cobrem, Matias Pra saber mais informações Então todas as quartas-feiras Temos esse encontro marcado no Yorubar A partir das 20 horas Que tu não deixou, mas eu já digo Já pro pessoal, a partir das 20 horas Rua José do Patrocínio Número 900 Vai ter esse encontro Gente, é fantástico Porque é Matias Juntamente com o JP, então, no Sax, né? Isso E mais o Deco Também, que é um... Falar de Deco é falar também sobre MPB, né? Que o Deco não se resume somente A pagode da Dinda, né? Quem conhece O pessoal que não conhece Não compreende A grandiosidade desse homem Mas... Então é isso, meu velho São 16 horas e 49 minutos Eu vou ficar aguardando Semana que vem tu volta, então É isso? Cara... Como é que vai ser essa situação? Eu acho que volta... Eu tenho uma outra coisa Acho que eu tinha te comentado, né? Que tem uma... Acho que a pluralidade da quarta-feira Tá já fixada O Bessa falou agora há pouco Em conseguir fechar mais um semanal Pra se, né? Fortalecer, né? Tomar um todinho E... Eu tenho umas paradas aí Que eu ia lançar um show, né? Antes disso eu ia lançar Eu tava planejando um show, né? André Matias Pra pagar as contas Demais, cara Adorei Adorei a label André Matias pra pagar as contas Pra pagar as contas É... É muita conta, né? É muita coisa que tá aí Em cima de... Resquícios que ficaram Mas, né? Com essas... Com esses convites Com esses... Com esses... Esses retornos Essas retomadas Que vão acontecer Graças a Deus Tô muito feliz Tem uma parada que vai acontecer Que eu quero te levar junto Que são... São três informações Ah, pergunta que eu não quero Que eu vou perguntar antes Vai doer? Vai, vai doer Ah, então não quero Cara, vai doer porque É algo bem consciente Ah, entendi É... Segunda consciência Vai ser o nome Segunda consciência Segunda consciência Boa Vai ser uma segunda-feira Onde a gente vai cantar Só E apenas só Músicas reflexivas Políticas Que legal Influenciadoras É um projeto Que tá vindo aí Também pra... Pra demonstrar um pouco Do que a gente acredita Do que é a nossa cara, né? Então... Mas, assim Eu queria Pra não ficar tão confuso Pro pessoal, né? Eu queria agradecer O teu carinho O carinho do Júnior O teu carinho É o carinho da Ju Do Sarará, né? Quando eu pedi ajuda Vocês também já me ofereceram Algo pra poder vir aqui falar Acho que é um espaço de fala Muito importante Muito forte Ahm... Respondendo de novo A tua pergunta Quais são os teus planos? Cara, meu plano É ser feliz fazendo aquilo Com o que eu amo, entendeu? E... Tem muitas ideias Pra passar pra vocês, assim Tem muitas... Muitos projetos Que tem que sair daqui de dentro Que não são meus Entendeu? Eles não são meus Eles são do povo gaúcho Eles são do bará do mercado Entendeu? Eles são da casa da Vapaulina Eles são da Ilhota Eles são do Areal Eles não são meus Ontem eu fiquei sem bateria No meu telefone E fiquei viajando No Além do Samba, cara E eu digo assim Ahm... Sem papas na língua O... O Além do Samba Faz um evento hoje Que eu acho que é o sábado Lá na MD Hall Vai fazer de novo agora Essa semana Mas eu fiquei pensando assim Cara, eu preciso Falar pros guris Que o Além do Samba Tem que vir pra rua Tem que fazer um evento Grande na Ilhota De rua Um dia eu tava no Rio Na Lapa Com bom cabelo Jorge André Cali em sete cordas E eu li com eles ali, meu E eu nem... Nem meio que tava acreditando O Além do Samba Tava tocando no Beco do Rato E eles chegaram pra um cara E falaram assim Quero fazer um samba Bom cabelo falou pro cara Um cara de dread Sentado assim Tomando gelo No Adalto Falou assim Quero fazer um samba Terça-feira na Praça Tal E o cara olhou pra ele E disse assim Qual é o cabelo? Não, quero fazer um samba Ele pegou Falou assim Porra Falando Vê o... Gazebo Prepara o som Vou te mandar o contato aqui Tu acerta com o cara aqui Deu, cara E acontece Pá Terça-feira O meu sonho A minha vontade É lutar pela cultura de Porto Alegre Aquela que o Brasil todo Acho que pega e não entende Que existe aqui Muito forte Esse é o meu Essa é a minha luta É o meu ponto de vista É aquilo que eu amo fazer Desde a época do Estúdio Trabalho e Samba É demonstrar que aqui tem muita cultura Aí ontem realmente Eu tava pirando Tô te abrindo o coração Acho que assim como Quando eu converso com as pessoas Existe muito erro Existe muito acerto Existe muito sonho Existe muita mentira Muita... Sei lá Várias coisas, cara O cara é ser humano, entendeu? O cara é gaúcho, ser humano O cara tem que estar sendo músico É tudo Produtor Tudo Divulgador Design Marketing Eu só queria assim Promoter Promoter Eu só queria interpretar Fazer o que eu amo Mas tem esse sonho Então ontem eu tava viajando assim Eu digo assim Pô, sem bateria Eu só queria escrever E dizer pro Jean Dizer pro Fábio assim Cara Vamos botar a nossa cultura pra rua, né? E acho que é isso, meu A partir de agora Assim pode ter certeza Que vai aparecer coisas mais Mais ligadas à cultura Enfim, a minha carreira individual também Que legal, cara 16 horas e 54 minutos Estamos aqui com esse menino Só um adendo, né? Lembrando que a Margarete Menezes Veio aqui ao estado E vai deixar inclusive um incentivo Para os produtores culturais Aí junto com o Leirão Eu tenho um link Quem quiser me chama E pede o link que eu tenho aqui Tu tem? Então tá Depois a gente vai falar aqui também Sobre isso Mas, Matias Meu, eu nunca Primeiro que eu odeio terminar a entrevista, né? Mas ainda tem o Thiago Aqui ainda pra fazer O Thiago Malle de São Paulo E depois ainda tem o Xande Monteira Aqui dentro do estúdio Da Rádio Novo Metrô Eu não gosto de terminar Que maravilha Eu já não sei mais nem quem eu sou Eu sei quem tu és Mas eu não sei quem eu sou mais Mas, mano Eu não gosto de Desejar sucesso Obviamente que não Tu já sabe, cara Porque acho que o sucesso É um fruto de um trabalho Bem executado Que a gente já faz há muito tempo Desde que a gente nasceu Mas eu vou te desejar Do fundo do meu coração Como sempre Sempre quando eu olho nos teus olhos E te abraço E te beijo E falo E vou te desejar novamente Prosperidade na tua vida E além de prosperidade Muita luz no teu caminho Tu é um cara muito E muito E muito iluminado Acho que não tem quem Fique de mau humor Ou depressivo Quando tá perto de ti Ou Quando te ver cantando, cara Eu particularmente Tu me curou Diversas vezes Nos nossos encontros Seja com Samba do rato Samba do rato Fiquei no beco do rato na cabeça Samba do sapo Seja com rades E tudo mais Eu sempre abro Trabalho abertamente Sempre falando Que eu tenho diabetes Tenho depressão Bipolaridade Com risco de suicídio Então tem dias Que o cara não tá bem Saca? E tipo Já tive duas internações E dentre uma delas E outras O rades Sempre me apoiou Sempre me ajudou Indiretamente Sem eu saber Então te desejar Do fundo do meu coração Muita e muita prosperidade Quando houver Essa notícia nova Inclusive Vem no estúdio Só me avisa Quando teceria Só pra gente poder fazer Um flyer Alguma coisa E não perde o contato Não sai do nosso radar Não sai do nosso radar Pode deixar Eu te agradeço Pelo carinho Queria mandar Uma barra especial Tô olhando aqui pra ela Um beijo especial Pra Valentina Minha filha Quantos filhos Matias? Só ela? Sim Só uma Que coisa linda Valentina Matias Valentina Matias Mandar um beijo pra ela Que o Tietchan Zé Tá mandando também E Não perca o contato Por gentileza É isso? Gente Então Estamos terminando Mas aí a gente vai saber Também nas redes sociais Como é que tá tua rede social? André Matias Sem TH Importante dizer isso Isso Sem TH É ponto Oficial Só que oficial É a abreviação É OFC André Matias Tudo junto Sem ponto Sem nada Mas se tu colocar André Matias Ponto Tu já acha André Matias Oficial Procure aí Nas redes sociais E já vão seguindo Que semana que vem Tem mais novidades Esse cara aqui Cara Eu só peço Sempre Sempre a Deus Que proteja o teu gogorra O resto Se tu for falar pra mim Zé Lancei Galinha Pintadinha Volume 5 Na versão André Matias Vem te embora Porque eu sei que vai ser coisa boa Que vai vir de qualidade Agora são 16 horas e 57 minutos Daqui a pouco Tiago Malha Aqui no estúdio Da Rádio Nova Metro Vou trazer mais algumas canções Tirar uma foto com o homem E em seguida Diretamente de São Paulo Para o mundo Tiago Malha André Matias Tudo de bom pra ti Viu nego velho Deixa um grande abraço Pra família Vamos de turma do pagode Mas antes aqui Deixa eu só Terminar Viu nego Obrigado.